E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Goin' Medieval E galera, eu fiz uma live desse jogo aqui, eu joguei até que bastante ele E eu percebi que essa defesa que eu fiz aqui, apesar de estar sendo muito eficiente Ela vai cair por terra, meu amigo Porque é o seguinte, antes de mais nada, deixa eu ver se eu consigo aumentar a dificuldade do jogo Jogo, escala U, cara, isso aqui é bom, eu gosto de coisa maior Eu acho que não tem como aumentar a dificuldade depois que você começou o jogo Queria aumentar, porque eu botei normal e eu tô achando meio fácil Mas lá na live, essas duas lives que eu fiz já desse jogo Eu botei no muito difícil e eu tô tendo dificuldades, cara Porque tem um certo tipo de invasão que a gente recebe Que os caras, eles vêm com muitas bestas ou arcos E esse negócio aqui em cima que eu fiz, ele funciona, cara Ele serve como cover Esse negócio aqui, ele serve como cover, se eu não me engano Ele fala aqui, quando você vai montar ele Ele diz, ó 55% de eficácia de proteção Eu acho que isso aqui é tipo 55% de chance de travar o tiro do inimigo Só que ainda assim, cara, às vezes eu recebi alguns ataques tão grandes Tão grandes Que os caras, eles fuzilavam os meus caras aqui de cima Que é muita pessoa se invadindo Tá certo que eu tava jogando no difícil Só que esse jogo, ele tende a aumentar a dificuldade, né Progressivamente Progressivamente, desculpa Então A gente vai ter esse problema Fora que Aqui, ó Se o cara vier daqui, por exemplo Se ele ficar aqui onde tá o cutboard Eu tenho que dar rename nessa galera aqui, né O William não tem o nome da Não peguei o nome de vocês Tem que dar rename nessas três pessoas Se o cutboard vier aqui Ele consegue acertar um cara aqui pelas costas E eu descobri outra coisa na live também Que vai ajudar na nossa defesa Hoje vai ser a expansão da defesa no episódio Eu vou tentar, pelo menos, né Quanto mais alto o cara tiver Mais dano ele causa E menos dano ele recebe Essa é uma palavra de física Meio que faz sentido, tá ligado Então a gente vai tentar Vazer isso aí E ver se funciona A gente vai criar uma torre aqui na frente Eu fiz uma área de plantação aqui de árvores Mas a gente vai apagar isso aqui Beleza Por causa que a gente vai fazer uma torre aqui Simplesmente vamos fazer uma torre aqui Eu vou mudar algumas atividades também Assistência de todo mundo em um Convalescência em um também, né Isso aqui é pra tratar pessoas feridas Isso aqui é pra se recuperar E eu vou mudar os esquemas aqui Tá? Eu vou mudar os esquemas aqui Eu vou deixar em um Só isso aqui mesmo, cara Porque um é importante você tratar as pessoas que estão doentes Essa é a prioridade de Master Zika, né E... Eu vou mudar algumas coisas aqui Por quê? Eu acho muito importante Todo mundo que pode caçar Caçar Simplesmente é muito importante caçar, cara Então eu vou colocar todo mundo pra caçar Com exceção de quem não tem armas melee, obviamente Porque até então Pelo que eu descobri Essa aqui é a única forma de a gente ganhar Mira, né? A não ser que eu pegue uma pesquisa Eu ainda não vi De... Eu não vi nada se tem por aqui Machado, maço, ferraria, espada Eu acho que não tem, cara Pra gente praticar Tiro ao alvo Não tem como praticar A gente só ganha quando tem invasão Que não é muito o que acontece A gente ganha caçando animais pelo mapa Então eu vou mandar todo mundo caçar Seja bom ou não Entendeu? Pra ganhar Então a prioridade vai ser 2 Que é considerada a máxima aqui, né? Aí o que eu vou fazer é o seguinte Quem tiver habilidade boa em algo Eu vou colocar como 3 Beleza? Então 2 vai ser a prioridade máxima Por assim dizer Com exceção das coisas essenciais Então tudo que a galera é bom Em fazer alguma coisa Vai ser 3 Então essa galera que tem Esses símbolos aqui Estrelinha Vai ser tudo 3 Beleza? Ó, 3 3 Esse cara aqui é 18 em pesquisa, né mano? No caso da pesquisa Esse cara aqui eu vou botar em 2 Porque a pesquisa é realmente É o campo que ele tem que fazer, né? Eu vou pegar uma profissão específica Por exemplo, a Mayu É a nossa cozinheira Então é 2 Entendeu? É... Alfa e Ataria Esse cara aqui é melhor Mas esse tem mais estrela O Adriel É... O Adriel também é bom em muito... Só que o Adriel ele é muito bom em outras coisas Cultivo Cortes de planta Construção Caça Então eu vou pegar esse cara aqui mesmo E vou colocar ele Como 2 Pra ser o William, né? Que eu vou dar rename nele daqui a pouco É... A Rose A Rose Que também eu vou dar rename Ela não é boa em nada, cara Então eu vou colocar ela pra transportar itens Beleza? Coloca tudo 5 aqui É... Supervisão é o que, cara? Trancar portas Fechar Apagar tochas Etc Cara, isso aqui pode ser 1, né? Cuidar de tarefas básicas Como trancar portas Fechar janelas Apagar tochas Etc Isso aqui pode ser 1 Quando eu mando fazer A palavra tem que ser feita Né? É... Outra coisa que eu quero aumentar também Eu acho que é a confecção É... Produção de não especializados itens básicos Como tijolos Eu vou ter que precisar de muito tijolo Eu não vou usar madeira pra fazer minha muralha Eu vou usar tijolo Então, mano Vou botar isso aqui em 2 Tá? Tudo que eu quero ter prioridade pra fazer Eu vou botar em 2 Beleza? É... E o restante eu vou botar em 4 Tudo que não tem função ainda Eu vou botar em 4 Que não é tão importante Etc Aqui pode tirar pesquisa, né? Deixa só um cara pesquisando mesmo É só isso Alfa etaria Também deixa assim Culinária Deixa tudo em 4 Que, digamos, seria o normal aqui Porque a gente tá usando, né? Construção Você é boa, filha Você é 4 Não é tão bom Ó Vamos dar rename em tudo Bem, terminamos Mouse aí pra esse episódio Meio puxado no começo A gente tá fazendo nossos apartamentos Aqui E esse lugar aqui Que eu fiz Que é o Casas Eu vou reutilizar eles Pra virar um templo Tá? A gente tem que fazer um tempo Pra galera rezar Então acho que eu já vou fazer isso agora, cara Ó Manda carregar esse item Se você usa uma pessoa focada em carregar item Agora, né? Aqui embaixo Tem que botar um piso aqui, né? Vou falar em piso, cara Eu tô usando piso de madeira Eu vou começar a usar piso de palha Que na verdade não é palha É graveto Mas é chamada de palha pelo jogo Que palha, né? Porque gasta menos recursos A gente gasta muita madeira já No recurso Pra fazer essa construção aqui Então o que eu poderia evitar Eu vou evitar De usar E vamos fazer o nosso negócio De... Os nossos santuários aqui De madeira, né? Bota dois santuários aqui E dois santuários aqui Tá errado isso aqui, né? Cancela E bota Pro lado correto Beleza? Bem, vamos precisar De boitas Badeiras E, ó Antes que eu esqueça Mandar caçar Literalmente Todos os animais do mapa Beleza? Todos os animais do mapa Serão caçados, cara Sem exceção A gente vai ter Uma super lotação De comida aí Mas, ó É pro bem da colônia Vamos lá pro rename Do pessoal O William vai chamar João Mito Um cara que anda Acompanhando bastante Minhas lives E os vídeos Esse cara aqui Vai chamar o Maicon Que também é uma pessoa Que eu vejo comentar Muito nos meus vídeos E a Rosia Ela vai chamar Ray Rainbow Box Acho que é assim Que se escreve, cara Olha só Maicon Acabou de upar A mira Para nível 3 Porque a gente Mandou o pessoal Caçar Outra coisa Que eu vou ter que fazer Também com urgência É mineração, cara Porque esse estoque Que a gente fez aqui Ele ficou uma bosta, meu irmão Ele simplesmente Ficou numa bosta Esse estoque aqui Tá? Não ficou muito legal Não, tá ligado? Tá mais quente Aqui dentro Do que fora de casa Para vocês terem uma ideia Como ficou bosta Isso aqui Esse estoque Ficou uma bosta, mano Eu não sei Se o que está Deixando ele bugado A forma Que ficou bugado Aqui, né? Ficou com uns negócios Aqui no meio Ou o tamanho da sala Porque o pessoal Falou também Que o jogo tem um bug Quanto maior a sala Mais quente fica Então tem que fazer Salas pequenininhas Mas eu acho Que a principal coisa Que está deixando O lugar quente aqui É que ele está Dentro da construção Que tem uma fogueira Entendeu? Então não é bom Fazer isso aqui Que eu estou fazendo aqui Porque Bem, é horrível Praticamente é horrível Entendeu? Eu tinha que tirar A entrada dele Daqui de dentro Na moral Eu tinha que revazer O estoque inteiro E botar no lugar fora Mas isso aí Vai dar muito trabalho Então O que eu estou pensando Revazir aqui Só para ficar mais fácil É só Eu não sei, cara Eu vou ter que revazer Todo ele, na moral A nossa entrada Está por onde? Ela está por aqui, cara E essa escada aqui Ai, pô Chegou no segundo andar Essa escada aqui É por aqui, cara Ai, para descer Para cá Aí depois eu pego Essa escada Nossa, cara Está muito mal feito isso, gente Ah Está muito mal feito isso Vou ter que revazer Em outro lugar Vou revazer o lugar aqui Aqui vai ser uma cozinha Para a gente comer E a comida vai ficar aqui fora A entrada Para o lugar lá embaixo Vai ficar aqui A gente vai ter que revazer tudo Tudo mesmo Mas é isso aí, cara Acontece Como é que está O nível de mineração Do pessoal aí Não está muito bom Vamos botar para três E botar em você Para dois Que é o cara Que está bom aí, né Botar para dois Também A gente está mais Focado em caçar As coisas por enquanto O que é bom Para ganhar Precisão Só que Toda a base Está parada Não tem gente suficiente Precisava de mais gente Tem seis pessoas, né É Eu preciso de mais madeira Na real É A gente está cheio de madeira Para pegar Está vendo quanto graveto Sobrando pelo mapa Por isso que eu vou usar Piso de graveto Porque esse graveto Fica sobrando A gente não usa Para muita coisa Vamos lá Eu vou ter que focar Aqui Botar todo mundo em um No corte de planta Para a gente pegar madeira Porque o pessoal Não tem madeira Para fazer as construções Que eu preciso fazer Terminar aqui Tem que terminar As casinhas individuais Para cada um deles Tem que terminar Os nossos templos Tem que terminar Várias coisas Então vamos focar Um pouquinho Cortar madeira aí Esse jogo Não dá muita penalidade Quando o pessoal Fica rebelde Tipo A galera fica assim Putaça da vida Mas fica aí De boas Por enquanto No jogo Não tem Males tão grandes Quando o cara Fica puto No máximo Ele só fica lá Um tempinho em off Agora no ring world Meu parça aí A parada é outra Né cara No ring world A parada é outra Deixa eu ver Se tem algo Que eu preciso muito Cara Barra de ferro Porta reforçada Mobília 2 É bom pegar Para a gente liberar Uma caminha melhor Cervejaria Também seria bom pegar Mas eu estou contra as prioridades Agora Acho que eles cortaram Madeira suficiente Tira a mineração Tem muita gente Que é boa em mineração Aqui Mineração não Corte de madeira Mas vamos tirar eles Daí Caso que agora Eles já vão poder construir Vou falar nisso Quem quiser os meus construtores Aqui Tem que botar em dois Quem foca em construção Bota em dois Essa colônia aqui Está bem mais preparada Em questão de comida Do que Do que nas minhas lives A gente está com muita comida Aqui Mesmo não estando Numa temperatura boa O freezer Querendo fazer um freezer melhor Mas está uma temperatura legal E a gente tem muita comida Principalmente defumada Tem comida pra caralho Defumada Outra coisa Vou mandar fazer carvão E começar a usar o carvão Como combustível E vou mandar fazer Pelo menos Uns 50 de combustível Porque é melhor Ficar fazendo isso Que ficar usando Os gravetinhos Ou as madeiras Que não é Das mais eficientes Então faça carvão Todos esses negócios Eu vou botar com prioridade Eles sempre vão fazer O carvão primeiro Eles vão parar De fazer carvão Quando tiver já 50 carvão no estoque Na verdade Esses dois aqui Você deixa Como tijolo Específico pra tijolo Aqui E se não tiver tijolo Pra fazer Você vai fazer carvão Vai ter uns 50 carvão Eu vou reaproveitar Algumas madeiras Gente É Porque as vezes Precisa de muita madeira Tá Muita, muita madeira A gente está cheio de madeira Aqui Mas Eu vou reutilizar Os gravetes Como eu falei Tá É bem melhor Reutilizar os gravetes Então vou mudar Destruir Apenas os pisos Aqui ó A gente vai quebrar Esses pisos aqui Tudo Eles vão quebrar Aí aqui a gente vai construir Piso de graveto Então a gente vai pegar A madeira de volta Ó a madeira aqui Tá vendo A gente vem aqui Piso Esse piso roxinho Aqui meio estranho Mas é ele que a gente vai utilizar E vai construir aqui No lugar Do piso de madeira Acho que eu vou pegar A tecnologia de cerveja Pra galera Tomar umas biras aí E vamos fazer As camas aqui Vou colocar elas No lugar certinho Botar no segundo andar Quem não quer morar No segundo andar É bem melhor Ó a construção Eu não achei Esse espírito bonito Esses espíritos bonitos Estão bem feios Mas a gente tem que usar Esses gravetes Pra alguma coisa E sinceramente Eles não servem pra nada Pra Como armadilha Eles são totalmente Eficientes pra armadilha Realmente A gente tem que focar Em melhorar essa base Aqui das cagadas Que eu fiz Porque eu não sabia Jogar o jogo Sério As duas lives que eu fiz Que eu joguei horas Esse jogo Me deu muito conhecimento A mais do jogo Pra ver Das imensas cagadas Que eu fiz Na série toda Tá Vai demorar um pouquinho Mas a gente tá fazendo As coisas aqui O nosso refeitório Vai ficar aqui Onde a gente vai comer É só pra comer É só uma sala Pra gente comer mais nada Aqui vai ter uma Descida Que eu vou descer por aqui E a gente vai chegar Num estoque Que vai ficar por aqui Ou talvez por aqui Tanto faz Vai ter um estoque aqui E vai ficar perto da cozinha Por aqui Então o pessoal vai descer Lá pegar comida E vai vir aqui comer É uma distância Que eles tem que percorrer Mas pelo menos A gente deixa um estoque Bem longe De qualquer construção Qualquer geração de calor Pra ficar bem Bem aquecidinho mesmo Tá bem frio Como vocês podem ver Menos vários graus Menos 15 graus E tá menos 15 graus E aqui dentro do meu estoque Tá 0 graus Então pra tu ver Como eu fiz a parada Errada mesmo Cara Eu fiz a parada Muito errado Mesmo Tá E outra coisa Que eu vou ter que vazia Agora que tá vindo o inverno Tá Nós estamos aí Três dias pro inverno É esse braseiro De barro Tá A gente vai colocar Esse braseiro de barro Em vários lugares Aqui Pode ser aqui Também Tá Bota aqui Também Esse aqui vai dar calor Pros lugares Né É O que que é esse lugar Aqui mesmo Ah É o É o nosso lugar De De oração Né Que não tá pronto ainda E tem que colocar braseiro Nos quartos também Pra aquecer Entendeu A gente tá botando aqui Os braseiros Coloca aqui Então Que aí o cara já Se dormir bêbado Já vira de cara Pro braseiro Super seguro Tem uma fogueira Do lado da cama Bota aí tudo Aqui obviamente Não precisa Só que meu irmão Vai demorar muito Pra fazer isso Simplesmente vai demorar Muito Pra fazer isso Tô pensando Deixar todo mundo Pra carregar itens Aí depois que tiver Tudo carregado Tudo aqui A gente manda construir Porque A maior parte Da construção Tá indo pegar madeira Vamos fazer isso aqui Pra ver se vai ficar melhor Bota todo mundo Em transporte Um Beleza Deixa todo mundo Em transporte Pelo menos Uns dois dias Aí E vamos ver Se isso vai melhorar Os esquemas Olha só O bom Que eles enchem Eles enchem Bastante Chegou uma pessoa Alma O nome da pessoa É Alma Ela é Contemplativa Menos humor Ela é Implacável Extremamente franca E não tolera Os insensatos Caralho Implacável Ela é resistência A calor E ela é Estômago de ferro Mas ó O que eu tava falando O pessoal vai carregar As coisas E nossa Isso melhorou pra caralho O negócio que eu falei Deu certo Cara ó Tá cheio de madeira Aqui Tá E o bom Que eles carregam Várias coisas De uma vez só Né Então eles vão pegar As coisas ó Continua pegando Tá vendo Isso aumenta Bastante a eficiência Ó Ó Tá vendo Apesar que por algum motivo Eles tão focando nos gravetas E não nas madeiras Né Vai entender o motivo Mas eles vão pegar as madeiras Ó Tão pegando já as madeiras Tá vendo Vamos deixar todas as guardadinhas aqui Pronto Mas é tudo guardado aqui E a gente A gente eventualmente Começa a construir Né Silvita Alma Deixa ela pegar um nome Para você Eu vou colocar o nome dela No próximo episódio Deixa assim por enquanto Deixa a alma Calma Construção, Carpiteireia, Botânica Alfaiataria Vamos ver se nós temos arco Pra você aí Fio Equipa aí um arco E mandar caçar Qualquer animal Que tiver aí Pelo mapa Eu acho que a gente Não pode chegar aqui Esses animais Eles espalmaram Num lugar que não dá Pra gente acessar Vamos custar uma escada aqui Pra gente poder acessar Tem animal aqui Também é lobo Na verdade Mas foda-se A gente manda caçar tudo A gente caça tudo Caça que a gente tem É mais pra ganhar Abilidade de caça Do que Pra caça em si E manda carregar Todo item que tá espalhado Pelo mapa também Se tem item espalhado aí A gente já vai carregar Tudo pra cá Passar mais um Dois dias aí Carregando item No inverno Chegou Mas está com bastante comida Aqui Duvido que a colônia Caralho Essa mulher tem muita estrela E muita coisa Muita habilidade Em várias coisas também Deixa todo mundo aqui No transporte Por enquanto Tá Todo mundo no transporte Olha lá Que organizado Cara Puts mano Vixe Cara Eu tenho que ter umas duas pessoas Focadas em transporte Porque essa parada É importante Mas por enquanto A gente vai deixar a Rainbow Que é a única Que tá focada no transporte Ela tá em um mesmo É essa a função dela Agora Vocês vão ver Como vai terminar rápido Isso aqui A primeira neve chegou E já era as plantações Elas não morrem Elas estão aqui Na real Mas não vai ter colheita A gente não vai ter mais colheita Nenhum Mas a gente tá com muito alimento A gente vai conseguir Aguentar de boas Esse inverno E fora que As coisas não vão estragar Durante o inverno Porque é tudo gelado já Apesar que aqui Tá um pouco quente Mas a gente tem bastante Carne de fumada Que a gente fez Que dura muito Nossos repolhos também Não vão estragar tão rápido Repolho Repolho Realmente nem aparece Que vai estragar Tá ligado Ele sumiu Esse aqui diz que vai estragar Não sei por qual motivo Velho É porque ele tá num solo Aparentemente Tem um tile aqui Que não tá construído Aqui não tava construído Aqui nesses tiles Na verdade Por que que Não tem parede aqui De barro Meu irmão Tem essa parede de barro Aqui também Olha Até que ficou Aconchegante o lugar Né cara Outra coisa Vamos mandar fechar as janelas Que nós estamos no inverno Então Todas as janelas Mandar deixar Fechadas Meu Uma onda de frio Ainda cara Menos 30 graus Aí é bom né Ainda bem que eu mandei Fazer os braseiros Veio Ó Ó Ó Ainda bem que eu mandei Fazer os braseiros Veio Fiz na hora certa Tá tão frio Que o pessoal Tá desmaiando Toda hora E não tá conseguindo Ficar em pé Fora que Os aquecedores Nos quartos Não estavam prontos Ainda Então o pessoal Tá dormindo no frio E perdendo vida Tá uma merda Eu vou ter que fazer Um esquema aqui Pra todo mundo dormir Aqui por enquanto Tá ligado Só pra gente Não ter esses problemas Aí Porque não tá pronto Os negócios Nos quartos ainda Eu preciso terminar Descontro do negócio aqui As camas Aqui tudo Vai lá Termina tudo aqui Primeiro Ó Esse aqui terminou Como demora Pra fazer esse negócio Eu não tenho mais barro Pra fazer também Tipo Eu não tenho barro Pra fazer A Mayu é a pessoa Que minera Minera lá Pra pegar um pouco De barro pra gente Tá muito frio Tá menos 40 graus Você é louco Tá muito frio Dá não Tá ligado Dá não Velho Simplesmente não dá Pra ficar Completamente Dá não Estamos aos poucos Terminando os quartos Aqui Tem um pessoal Que já dormindo Esses quartos Estão bem aquecidinhos O que você vai fazer? Pegando comida O pessoal Tá tomando dano De frio Mano Olha o tamanho Dessa mulher aqui Ah não Achei que tinha olhado 1 em 88 Caralho Que legal Tá bem Tá Tem Tem algumas camas livres Aqui mas falta barro A gente tá sem barro Tô focando em Minerar isso aqui Urgentemente Pra gente pegar barro Minera aqui também Tem que minerar aqui Tem que minerar De trás pra frente Porque senão os caras Eles ficam presos Tá Estamos no dia 4 Do inverno Ainda tá De boas Tá A gente tem comida Acho que já passei Esse inverno bem susto A gente conseguiu pegar Muita comida A gente de caça E carne Defumada Que a gente fez Tô mais a procura de barro A gente tá tendo que minerar Muita coisa Isso aqui vai ficar Pro próximo episódio A gente vai fazer um estoque Aqui A gente vai descer Escadinha aqui Vai descer a escada aqui E vai descer aqui Embaixo da casa Mas o estoque vai acabar Saindo aqui Embaixo da plantação Que vai ser lá No último andar Bem afastado Salinhas bem pequenas Pra ficar bem refrigerado Durante o inverno Não tá tão frio Só tá menos 20 graus Agora Não mexi nada Na defesa Nesse episódio Nem deu na verdade Mas ó Pelo menos Nossos apartamentos Aqui estão prontos Estão quase prontos Faltam alguns Pequenos detalhezinhos Aqui pra terminar Mas é coisa de pegar madeira Já mandei cortar Algumas madeiras Mas tá todo mundo Dormindo já nos quartos Tira a janela aqui Já tem braseira nos quartos Então Já vai dar um pouco mais De felicidade pra eles Eu vou mandar construir aqui Antes que eu esqueça Uma bancada Pra fazer cerveja Produção de cerveja Aqui eu acho que a gente Tem que ser vada Guardada em algum lugar É coisa que a gente Tá pecando Precisamos terminar Nosso templo aqui O pessoal rezar Mas vai muita madeira 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 É muita madeira Cara nesse jogo Eu Você limpa o mapa todo E precisa de mais madeira Eu vou ter que fazer Uma plantação Em algum momento Porque é muita madeira Que a gente gasta Que isso Cara Você é louco Galera Eu vou terminar o vídeo Por aqui Tá Foi um vídeo legal A gente conseguiu Fazer bastante coisa Baneira nesse vídeo Aqui Temos nossos apartamentos Aqui Apesar que as defesas Eu não vou fazer Nem deu pra pensar E começar a fazer defesa Primeiro É essencial Um novo estoque É o essencial Agora no momento Pra gente fazer Cerveja Pra dar mais felicidade Pra eles Por causa que eles Têm necessidade de cerveja Quer ver? É Algum lugar Que eu consigo ver Cara Tem um lugar Que eu acho bem legal Pra ver as coisas Aqui ó Atividades religiosas A galera não tá tendo Atividades religiosas Porque não tem os templos E a necessidade de álcool Todo mundo tem necessidade de álcool Então assim que a gente Atender a religião Álcool E entretenimento Eles já estão tendo Né? Duvido que vai ter gente Com problema de humor Apesar que já não tá tendo Muito Né? Aí quando eu fizer isso Aí vamos focar E fazer uma torre Bem grande Aqui ó E essa torre Vai ser pra fuzilar Os caras que entrar por aqui O pessoal vai vir por aqui Entendeu? Quando chegar aqui A gente vai meter tiro neles Por trás Vai ter uma torre bem aqui assim Bem onde tá esse lugar aqui ó Vou fazer uma torre aqui assim Entendeu? Aí o pessoal vem por aqui Entra Quando tá batendo a porta lá Tentando entrar Os caras dos arqueiros Vão tá aqui nessa torre Fuzilando eles bem de alto Pra dar muito dano E se tiver algum arqueiro rival Ele pode até acertar Só que como vai tá muito distante É... Não vai dar muito dano Entendeu? Essa é a prioridade Pra gente fazer pro próximo episódio aí Galera Fica por aqui E espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até mais